É uma vez mais crescente, em virtude dessa acolhida generosa que a gente tem recebido do povo E o Cariri é uma região, eu vim falando sobre isso com o Domingos O Cariri virou uma região muito especial do Ceará De desenvolvimento econômico, de exemplo, de inovação E que precisa ser olhada com muito carinho Qual a tensão que o Cariri vai ter com a presença de Roberto Cláudio e eventual governo do estado do Ceará? A primeira coisa é que eu vou abrir duas sedes Desculpa, no Cariri isso não foi claro Duas sedes novas do governo Uma na região norte e uma no Cariri O palácio do governo terá uma sede aqui no Cariri Para que as políticas públicas do Ceará tenham um olhar voltado para a economia Para as necessidades sociais do Cariri e Cearense E a pesquisa, Roberto Cláudio, quando você vê? A gente está aí no empatão Daqui até mais uma semana, dez dias, vocês vão ver um empatão técnico Em política se faz com humildade, pé no chão A gente tem crescido desde o começo da campanha Isso não quer dizer muita coisa não Quer dizer que a gente está animado Sinalizando que o povo tem acolhido bem a campanha Mas quem vai decidir essa campanha nas duas semanas é o povo do Ceará Tem uma pesquisa aí que não dá para entender sinceramente esses institutos O senhor perde sete pontos em uma pesquisa E no índice de rejeição o senhor ganha dois pontos O senhor acaba crescendo nessa situação Tem explicações para isso? A gente fala assim, que Deus abençoe O senhor pode fazer uma pergunta O que o senhor pode trazer? O senhor fez na capital cearense, em Fortaleza, em dois mandatos Que pode ser aplicado no estado do Ceará Principalmente na área da saúde A gente está planejando abrir cinco hospitais regionais novos do câncer Para encurtar a distância entre diagnóstico, tratamento e cura E um deles será aqui no Crajubá Além disso vamos estimular a indústria A agricultura irrigada A Chapada do Araripe E o Cariri tem vocações muito naturais Para ser um polo ainda mais ativo de desenvolvimento As energias, por exemplo, alternativas Podem ter aqui um espaço importante no Cariri E vão ter com a gente Além disso, queremos fazer um polo de capacitação para a juventude São 650 mil jovens hoje Que não trabalham e nem estudam Isso envolve também o Cariri Queremos ter esse olhar social para a juventude cearense O esporte, para finalizar O que o senhor pensa do esporte? O senhor, como prefeito, apoiou o Fortaleza Ceará Eu tenho orgulho de ter sido um prefeito que criou as areninhas Com felicidade o governo entendeu que era uma boa política E levou para o resto do estado do Ceará Fortalecer as areninhas onde ela não chegou ainda E fortalecer o futebol e os clubes A Arena Romerão está aí, é uma joia preciosa Mas pode ser muito mais do que ela é Uma arena de eventos que fortaleça o futebol E que o Cariri possa voltar a ganhar campeonatos Certamente estaduais e nacionais Com seus times Deixa eu só para finalizar aqui O eventual segundo turno, o Roberto Claudio Contra o capitão Wagner, o senhor vai procurar o ex-vangarador Fábio de Santana para conversar E quem sabe este grupo voltará a ser forte E o líder do estado do Ceará? Por enquanto, estou pedindo só ao povo cearense Uma chance de estar no segundo turno Mais do que isso, é presunção demais É pedir com humildade ao nosso povo Que a gente possa chegar lá Debater com mais profundidade O futuro do Ceará Depois de chegar no segundo turno Aí a gente vai começar a conversar Sobre o futuro do segundo turno Hoje, por enquanto É pedir ao povo com humildade Estar no segundo turno As portas ficaram sempre abertas Para aqueles que desejam o bem Do estado do Ceará Para uma grande união A grande prioridade é o Ceará E o povo cearense Sempre foi